Música 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 Mão de da corporação Corporação musical da Palestina Sigra, FAMUP Ata de fundação 16 de 4 de 2011 Endereço, rua direta da Palestina Sem número, cidade Salvador, Bahia Presidente, Valterio Santos Inês Vice-Presidente, Provisual Sargamento Júnior Regente, Valterio Inês Mó, Ivan Paulo de Santos Coreógrafo, trabalho coletivo Histórico, campeão maior de 20 da pela LIC-BAMB 2013 E pela CBF-FB 2015 Entre outras colocações nos campeonatos decorrentes Agradecimento Agradecemos Primeiro agradecimento todo especial A esta nova formação da FAMUP A cada um que nunca desistiu E a todos que acreditam que a música pode transformar a pessoa Mensagem Os fracos não tentam Os fracos não tentam Os covardes desistem Mas só os fracos conquistam Com vocês Pra vocês FAMUP E o JURAMENTO TJ fardamentos Calçados E acessórios Para bandas e fanfarras Música 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 Música